Let's on FunKid Demora-te Senhor Um vaso novo eu serei Me restaurar Eu quero ser seu adorador Vem me guiar Nos seus caminhos oh Senhor Me restaurar Eu quero ser seu adorador Vem me guiar Nos seus caminhos oh Senhor Louvarei a ti Senhor Estou aqui pra te adorar Não quero mais viver sem ti Vem Senhor me restaurar Me restituir você fiel As suas palavras temerei E com temor a ti Senhor Um vaso novo eu serei Me restaurar Eu quero ser seu adorador Vem me guiar Nos seus caminhos oh Senhor Me restaurar Eu quero ser seu adorador Vem me guiar Nos seus caminhos oh Senhor Oh, oh, oh